We are not as kids! Querida mamãe, obrigado por tudo! De Bradley Trevor Glaive Mãe, outro dia eu estava coçando meu umbigo e isso me fez pensar Que lembrança tão pequena de uma ligação tão importante! Uma ligação que fez com que eu me tornasse eu mesmo! Hoje é difícil de imaginar que um dia eu fui pequeno, desprotegido e completamente de alguém! Mas eu fui mesmo! E esse alguém foi você, mamãe! Foi você que me mostrou a primeira borboleta! E o meu primeiro arco-íris! Você estava ao meu lado quando dei meus primeiros passos É claro que eles foram desengonçados, mas você achou uma gracinha Você foi a primeira pessoa que me fez sorrir E estava ao meu lado quando eu disse a primeira palavra Até hoje, fico feliz quando dizem que sou a sua cara É, nós temos os mesmos olhos sonhadores As mesmas orelhas e o mesmo nariz Prestando bem atenção, até nossos dedos e os pés são iguais Pensando bem, isso é natural Eu sempre serei uma parte de você Porque foi você que me fez Você esculpiu meu rosto com milhões de beijos Você me ensinou uma porção de coisas sobre o meu lugar nele Eu aprendi tudo o que precisava saber Te observando e ouvindo o que você dizia E aquela história de como nascem os bebês Foi uma grande surpresa Você me transmitiu os valores mais importantes A bondade, o perdão, a honestidade, a persistência, a consideração e principalmente a paciência Você me mostrou que até os piores dias Podem ser superados com um bom bolo de chocolate Mãe, você nem imagina quantas vezes eu utilizei esta filosofia ao longo da vida O que eu quero dizer é que você é a base sobre a qual o meu caráter foi construído E é por isso que eu só posso dizer obrigado 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 por sempre me ter feito sentir tão aquecido, protegido e amado Por ter me dado tudo o que eu precisava para crescer e desenvolver meu potencial E por ter sempre me chamado de seu lindo anjinho Apesar de ser claro que não era bem verdade Obrigado por ter sido minha motorista sempre a postos Obrigado por sua comidinha caseira E por ter enchido minha lancheira com tanto amor e coisas gostosas dia após dia E um obrigado muito especial, mãe, pelo cheiro delicioso dos bolos que você fazia Obrigado por deixar seu filhinho, bochichudo e estabanado, brincar com seus guardados mais preciosos E não ficar repetindo Não te disse, não te disse, não te disse a toda hora Obrigado por me pegar no colo sempre que eu queria um chamego ou ver as coisas de cima O que na certa não fez muito bem para suas costas Obrigado por vir voando sempre que eu gritava Eu quero a minha mãe Toda vez que eu me metia em um aperto, lá estava você para me socorrer Você sempre soube o que me dizer, ou o que não dizer, para me fazer sentir melhor Com suas palavras calmas e sábias e seus abraços enroscados e amorosos Você consertou brinquedos quebrados e corações partidos Obrigado, mamãe Obrigado por me dar forças para buscar a beleza dentro de mim e para me manter de pé Obrigado por me dizer que eu poderia crescer e conquistar tudo o que eu quisesse Desde que acreditasse em mim mesmo, como você sempre acreditou Mamãe, eu nem consigo dizer o quanto significou para mim saber que você sempre esteve ao meu lado Me incentivando a realizar os meus sonhos Você me deu autoconfiança suficiente para enfrentar todos os desafios com um sorriso nos lábios Mas mamãe, por mais linda que seja a nossa relação, não posso dizer que tenha sido sempre um mar de rosas Houve momentos em que resolvi botar as minhas asinhas de fora O que geralmente acabava mal para mim Às vezes eu fazia um escândalo na hora de tomar sopa de legumes Ou quando tinha que escovar os dentes Ou quando você insistia para eu dar beijocas estaladas nas amigas da vovó Mas pensando bem, eu queria pedir desculpas por algumas coisas Como você deve se lembrar, sua criancinha fofa nem sempre foi uma fonte de alegria Desculpe pelos momentos em que tirei você do sério Ou que fiz você roer as unhas por minha causa E por todas as noites mal dormidas que causei Desculpe por ter ido brincar na lama logo depois de você me vestir com as roupas novas E por ficar perguntando cada vez que a gente viajava Já estamos chegando? Desculpe pelas vezes em que tentei fugir do banho E por fechar a cara quando você não me deixava fazer o que eu queria Desculpe pelas vezes em que fui mal criado Especialmente na frente das visitas E por ter acordado às cinco da manhã Nos aniversários e no Natal Perguntando Já posso abrir os presentes? Desculpe também pelas vezes em que me fiz de vítima Só para chamar a sua atenção Hoje reconheço seus tremendos sacrifícios E tudo que você teve que abrir mão por mim As minhas refeições eram mais importantes que as suas E deve ter sido uma dureza me ensinar a usar o penico Toda vez que você queria tirar um cochilo Lá vinha eu gritando Mãe, meu irmão me bateu Mãe, tô com fome Mãe, cadê meu pintinho de estimação? Acorda e vem me ajudar a procurar Francamente, eu estaria perdido sem você, mamãe Eu só queria poder recompensá-la por tudo que você fez por mim Você me mostrou um mundo cheio de amor e beleza Você me ensinou a trilhar o meu próprio caminho E me fez mais feliz do que eu jamais poderia imaginar Eu quero que todo mundo saiba Minha mãe é a maior mãe do mundo Porque você é mesmo Obrigado, mãe Obrigado por tudo Fim Este livro foi lido pelos Bisnagas Kids Galerinha, e não esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu joinha Até a próxima!